Bom dia pessoal, vim mostrar pra vocês a flor do esinópolis, que eu falei que tava pra abrir, o rosa, ó Agora é sete da manhã, ela abriu ontem à noite, mas eu não vi, esqueci na verdade Tô passando pra mostrar pra vocês, tá um solzão Trouxe pra sombra gente, porque o sol ali não ia deixar eu filmar direito Sete da manhã, mas o sol já tá rachando hoje, tiveram bastantes dias Olha, é um videozinho curto, só pra mostrar mesmo pra vocês Esse aqui já florou bastante vezes aqui comigo, acho que umas quatro vezes Às vezes ele sai três flor de uma vez, coisa mais linda Ó gente, é um cacto simples Porém, dá uma flor muito linda Mas só dura mesmo uma noite e um pedacinho do outro dia Antes do meio dia ela já fecha a flor noturna Mas ela sempre tá florindo aqui, esse cacto Por agora eu só tenho essa flor pra mostrar pra vocês A tarde vai abrir alguns astros, mas não sei se vai dar pra me filmar Então, vou mostrar pelo menos essa, é um video curto Só mesmo pra mostrar pra vocês, essa lindeza Espero que vocês tenham gostado Ele tava com duas mudas bem ali, mas eu tirei Ele já me deu cinco mudas Só isso gente, obrigado Assistam, curtam Comentem, tá bom Sempre que der eu vou tá postando alguma coisinha aqui pra vocês E agora eu vou tá postando alguma coisa E agora eu vou tá postando uma coisa Eu quero que eu tenha gostado